Teu no pinto Oh baby, baby, baby Mas sempre a doçar Quando combinamos tens desculpas Mas sempre a doçar Que quem está comigo Mas nós nunca chegamos a ficar E eu tenho o que esperar Pois não quero forçar Sei que tu me mandas Assim vais me temperar até quando Quando não paro de pensar Como seria tocar e beijar os teus lábios O teu corpo a transpirar Enquanto eu fico a brincar com aquele teu mambo Vou fazer de ti, minha amor É só quando tens tempo pra mim Eu tô afim Afim de tocar e salvar e como ninguém tocou Afim de provar e curlar e porque eu sei que eu é pra Oh baby Vem sempre a me dar doce Sou a doce Sou a doce Vem sempre a me dar doce Sou a doce Sou a doce Sou a doce Vem sempre a me tentar entender Porquê que contigo é sempre assim Podes dizer não Mas sim mentir Pra mim Dizes que vens me ver Mas não atendes quando eu ligo pra ti Eu não percebo porque é que continuamos assim Assim vais me temperar até quando Eu não consigo aguentar porque tem sempre a adiar Me responde até quando Mas nunca mais estou a perguntar quando é que vamos ficar E eu vou responder como Disse assim que esse meu amor Penso quando tens tempo pra mim Eu tô afim Afim de tocar e salvar e como ninguém tocou Afim de provar e curlar e porque eu sei que eu é pra Oh baby Vem sempre a me dar doce Sou a doce A doce A doce Eu tô sempre a me dar doce Sou a doce Sou a doce Sou a doce Eu tô sempre a me dar 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 doce Obrigado.